Comprei essa porra e não aparece Cara Vocês não tem que reclamar comigo Galerinha, reclama Na merda do suporte do jogo Vai no Discord do jogo O que que vai mudar, mané? Vai resolver o problema de vocês Vocês vão chorar pra mim Poxinho, o meu cu não tá piscado Poxinho Porra, vai no urologista Poxinho, tô com dor de entente Poxinho, vai chupar pica Tá me entendendo? Não tô Vamos começar Despristo Nossa senhora De novo Vai ter um idiota esperando eu aqui Bom A bomba foi plantada Bomba na base A Falta de sexo, cara Na moral, mano Tô nem afim de responder, cara Bobeira agora Cansar demais pra isso, sério Pega de volta a bomba A missão falhou A missão bem sucedida Caralho, tá atirando Você me vê, filha da puta Caralho, tá atirando Eu não passo ainda Rombado Olha a bomba Pegue de volta a bomba Olha o smoke Pega de volta a bomba Granada Pegue de volta a bomba Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Você sempre arrasta pra irmão ou pra mãe Isso é feio E até o pai Te botou no mundo Fãozinho é que o Mark da rankeada Tá aparecendo E qual que é o problema nisso? Fãozinho é que o Mark da rankeada vocês estão achando que eu sou suporte da z8 né cara você não vai passar logo meio cara você tá aí freando a porra da porta doente mental ai meu deus comprei essa porra e não aparece cara vocês não tem que reclamar comigo galerinha reclama na merda do suporte do jogo vai no discorde do jogo o que que vai mudar mané vai resolver o problema de vocês vocês vão chorar para mim vai pochinho o meu cu não tá piscado pochinho porra vai lá vai no orologista pochinho tô com dor de entente brava vai chupar pica o que que vai resolver vocês reclamar no chat porra é a primeira que vocês já é burro pode ter que comprar que o qmark se eu não conheci nenhum método de colocar qualquer qmark do jogo gratuitamente desgastas esse dinheiro que que é aí reclamar tá funcionando aí vem reclamar para mim como se eu fosse o dono da da loja do jogo agora caralho é o problema pãozinho vou lá na live dele reclamar que a porra do que eu comprei dentro da porra do jogo não tá funcionando e porra na moral velho o 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 outro mandou uma bíblia e eu não vou ler não não é chorar compartilhar experiência ruim estudos comprovam quando você é uma pessoa frustrada com algo que não está dando senso a sua vida você compartilha com alguém que não vai resolver esse problema só continuar fudido do mundo danado sem saco das pessoas mesmo é o tipo de o grupo de e e o o o é e o o o o Pegue de volta a bomba! 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 Olha a bomba! Flash grenade! Grave a bomba! Vire in the hall! Flash grenade! Olha a bomba! e vamos ler as merda vai manda salve para o meu primo ele te acompanha muito vai a quem tá tá certo Giuseppe Camoli de SP tá vamos entender a piada Giuseppe Camoli Giuseppe Camoli Giuseppe Camoli Nossa E aí